Se o processo penal acabou de ser instaurado, a peça acusatória foi recebida, o réu foi citado, e tu é advogado do réu e tá se manifestando pela primeira vez no processo de conhecimento, ou você faz uma resposta à acusação, ou você faz uma resposta à acusação. E se você tiver dúvida, a dúvida é resposta à acusação. Não tem outra peça. Ah, professor, mas eu vejo um povo dizendo que é possível fazer habeas corpus para trancar a ação penal. Bicho, tu tá aqui para responder o que a Fundação Getúlio Vargas quer. Tu tá aqui para dizer e botar na tua prova exatamente o que a FGV quer ver. Tu precisa da FGV, tu precisa que a FGV te aprove, então você vai escrever exatamente o que ela quer ler. A FGV, tu precisa que a FGV. A FGV é uma pessoa que você quer que a FGV. A FGV. A FGV.